Coisa difícil. E a Maristela Verdã já está aqui, nossa Mari. Tudo bem, Totó? Animada. Sim, quarta-feira já, né, gente? Tá acabando. Tá quase, estão aí no meio. Mais pra lá do que pra cá. Bom dia, Mari. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Bom dia. Estamos aí com umas noticiazinhas pra vocês, uns babados. Mas antes, Totó, eu queria falar só uma coisinha. Diga. Diga. Abraço. Abraço. Mas olha só. Com essa minha participação aqui, claro que eu estou muito feliz, está gerando muito carinho na minha rede social. Ah, legal. Sim, sim. As pessoas comentam, desejam sucesso e tudo mais. Eu falo que pra mim tudo isso é muito novo, né? Agradeço também você, Tati, que tem uma paciência. Gente, eles têm uma paciência comigo e vocês não estão entendendo. Mas eu queria mandar um abraço hoje pra minha amiga Cláudia. Ela que ontem me mandou uma mensagem, falou que estava muito feliz, que eu estou muito chique no programa. Olha só. E tá mesmo. Tá mesmo, né? Fofo não. Então, um beijo. Claudinha, tudo de bom pra você, tá? Muito obrigada pelo carinho. Maravilha. Olha, vamos começar? Primeiro também já queria... Momento fofo acabou. Acabou. Acabou o momento fofo. Mas eu já queria fazer um desabafo. Hã. Hoje eu tenho notícias de Luan Santana e tenho notícias de Gustavo Lima. Mas eu acho que o Luan Santana devia ter deixado pra terminar o relacionamento um pouco mais pra frente. Vocês não acham? Pra gente digerir melhor o Gustavo. Não, porque agora... É, a gente tá agora cuidando da vida do Gustavo. Será que o Luan e o Gustavo vai ter um relacionamento? De repente, é porque terminou mais quase... Ah, não, esquece. Totó, enxuga o veneno. Olha, vocês estão vendo que aqui não tem veneno. Agora essa teoria foi lá... Um pouquinho longe. Bem longe, viajou, né, Totó? Mas é isso, o Gustavo Lima foi pra Angra com a Andressa Suíta. O quê? Pra mentira. Sim, pra tentar a reconciliação. Parece que a Andressa tirou o processo, que ela já tinha dado entrada no processo de divórcio com ele. E eles foram tentar uma reconciliação. A convite de quem? Dele? Então, não temos esse fato aí, quem convidou. Não se sabe. Mas tem muito... Já surgiram outros rumores. Dizem que Gustavo Lima resolveu ter a decisão de ter separado com a Andressa. Porque a Andressa foi, vamos dizer, foi seguir Gustavo Lima. Ele disse que ia pro escritório ou ia viajar pra trabalho. E ela simplesmente foi só pra saber se ele estava lá. E daí ele ficou muito nervoso com o fato e já junta tudo que devia estar acontecendo e resolveu dar essa parada aí no relacionamento deles. Eu contei já pra todo mundo que ele excluiu o vídeo, né? Que ele fala que não estava feliz. Até que todo mundo falou que ele estava lendo. E entre isso e muito mais, aos fãs que chipam ou não, né? Estamos aí na expectativa. Então, no caso, não é outra nessa jogada, de repente, né? Às vezes, não, né? Nenhuma Santana. É porque a vida de famoso... Quando... Eu tenho até uma entrevista de Chitãozinho e Chororó e Sandy Júnior. Que eles são, tipo, casais. São cantores famosos que não falam muito da vida. Então... E o pessoal fica bem reservado, né? Sim, eles são muito reservados. E quem é fã é fã da música. Sim, exatamente. E tem na turnê... O Chororó fala, na turnê de Sandy Júnior, lá nos vídeos. Ele fala que a revista mesmo falava... Poxa, Chororó, a gente não tem nada pra falar de você. Da sua família. Então, a gente inventa. Você entendeu? Olha só. A gente inventa. Então, é isso que acontece no mundo dos famosos. Às vezes, não sabe. Às vezes, até sabe. Às vezes, é uma coisa que a gente... Que nunca passou pela nossa cabeça. Porque o que vai passar primeiro? Traição. Vai passar... Ai, que um não tava aguentando o outro na pandemia. Porque agora é isso, né? A pandemia chegou. Na quarentena, ninguém aguenta mais. Exatamente. E é isso, Totó. Você é teen volta? Ou você é teen larga de uma vez? Ai, eu sou volta. Eu também sou teen volta. Eu sou teen volta. Eu nem sei por que houve essa separação. Mas eu torço pra que haja reconciliação. Sim, eu acho um casal maravilhoso. Nunca tive que reclamar. Lá nas redes sociais, você vê gente... Ai, a Andressa não é tudo isso que vocês pensam. Ai, o Gustavo Lima não é homem pra isso. Ai, querida, você também não é tudo isso. Amada que... Ô, amor. Vamos olhar no espelho, né? Deixa o Luan Santana usar... Não, tem nada. Você tá confundindo. Não, o Luan Santana vem agora. Vem agora. Vem agora. O Luan Santana... Atenção, Luanetes. Olha as Luanetes. O Luan Santana, o que que sai a respeito do final do término dele de Jade? Pivô, Júlia B. Eles gravaram um vídeo recentemente, na semana passada. Eu até vim e falei do vídeo deles, né? Sério? E aí, um suposto rumor aí de que Júlia B é o pivô da separação de Luan e Jade. Será, meu Deus? Se é verdade, não sabemos, né? Mas é aquela coisa, não descartamos a oportunidade. Já que tá na boca do povo, a gente só tá reproduzindo. Claro. Manda pra frente. Que legal. Muito bem. Melhor assim, inclusive. Né? Que mais, Zé? Que mais? Próxima, gente. Rafael Portugal. Vocês têm que ver. Aquele humorista lá. Que isso? Ele escovou o cabelo? Não, ele parece que é outro cara. Não, gente, é outro cara. Ah, não. É outro cara. Ah, não. Não, muito diferente. Ele o quê? Ele diz que alisou o cabelo? Alisou o cabelo. E deu uma cortadinha aí. E deixou barba? Sim. Ah, não. Ele é outro cara completamente. É um personagem pequeno. Então, né? Ele participou do Big Brother desse ano de 2020. Não sabemos ainda se ele vai participar de 2021. Mas se for, ele já tá de visual novo, né? Olha só. Nossa. Ele fazia o telefone lá, né? O cara que atendia e tudo mais. É, ligava as inflamações do BBB. Isso. E eu acho que esse ano o pessoal vai deixar de assistir o BBB por causa dos participantes. E vai assistir por causa do Rafael Portugal, né? Eu sou fã zona dele. Eu também. Ele, no Comedy Centro, ele tem o programa A Culpa é do Cabral. Nossa, que ótimo. E ele, assim, é um dos meus favoritos. Só perto do Afonso Padilha, porque eu adoro o Afonso Padilha. Também é outro. Aliás, o Afonso Padilha não está na Culpa é do Cabral, né? Mas dentre os participantes ali da Culpa é do Cabral, ele é o meu favorito. Ele tá na Porta dos Fundos como ator, como roteirista. Sim, sim. Produção de texto, né? Ele é fantástico. Muito legal. Muito legal. Mas o meu humorista favorito é o Afonso Padilha. Em segundo. Então, deixa ele em segundo, né? Deixa o Japa saber disso. Verdade. Ele também. Ele também. O dele também. Tá bom. A gente assiste os mesmos stand-ups juntos. Tá. Querendo causar uma intriga, né? Não pode falar. Depois ele vem falar que eu chego aqui com o veneno. Você tá vendo, né? Poxa vida, gente. Que isso? Saiu assim, espontaneamente, né? Eu achando que ele tava romântico com toda aquela conversinha. Não, mas o Shanshine on my shoulders ainda tá no coração aqui. Fiquei tranquilo. Bora, Mari. O que mais que a gente tem? Olha, gente. Gente, por último, não menos importante. Lembra que eu passei o videozinho? Não, passei o video não. Passei a foto ontem das irmãs que brigaram com o nosso aniversário. Maria Eduarda e Maria Antônia. Aham. Hoje eu trouxe pra vocês uma palhinha da Bruna Marquezine falando a respeito desse vídeo. Bruna Marquezine contou que ela também foi mais ou menos... Teve mais ou menos essa cena em um aniversário. Ela foi a Maria Eduarda, então. Sim, exatamente. Só que o que acontece? Nesse aniversário dessa outra menininha que tá aí, ó, do lado dela, quando ela era pequena, a Bruna foi contratada, que ela já era da fama. Então, a mãe dessa menininha contratou a Bruna pra participar do aniversário dela, pra ser aquele aniversário. E ela tinha presença VIP, então. Exatamente. Já pequenininha. E olha a cara da menininha. Ela disse que a menininha ficou com essa cara a festa inteira. Pô, qual é também? A festa inteira. E a aniversariante era quem ali? Era a Barbie? Era a bonequinha de luxo? Ninguém sabe, né? Qual que é a inspiração ali? Então. Mas ela era cedo das atenções, aí chega a Bruna Marquezine. Exatamente, como assim? Você nem imagina que no futuro, querida, eu serei namorada de Neymar. Ela já estava assombrando por antecipação. Verdade. E aí, ela falando também sobre isso, né? Porque deu altos rumores na internet. A questão de inveja, a questão de ser criança. Então, deu várias problematizações aí. Só que Bruna falou que isso é normal, é no mundo de criança, né? E irmãs ainda. Poxa vida, toda criança quer chamar atenção. Claro. E daí chega a Bruna Marquezine. Não, meu aniversário tô eu lá, né? Meus cabelos. Toda, toda. Na época, Bruna Marquezine do lado, você acha o quê? Ah, aí não vale. Tá bom, porque eu pareço muito com ela, né? Com a Bruna Marquezine. Poderia ter parte da família. Exatamente. Ah, gente, porque eu creio, né? A cor dos nossos olhos são idênticas, olha. O branco do olho. O branco do olho. A simpatia é quase a mesma. Você é muito mais. Sim, claro. Eu já te falei isso. Ah, muito obrigada. Tá vendo? Gente, amizades como essa, Totó, você precisa ter. Tá bom, então vamos encerrar o programa. Tá bom. A gente tá ganhando ainda, tá? Ah, então tá bom, então. Gente, obrigado pela participação aqui. Mari, obrigado pela participação. Obrigada a você, Totó. Obrigada, Tati. E amanhã é dia de... Amanhã é quinta de TBT, né, gente? TBT de famosos. TBT de famosos. Doços também? Vai estar valendo ou não? Tá valendo. Tá valendo, claro. Ó, vocês só não vão estucar, gente, tá? Porque vocês têm TBT com Luan Santana, com Jorge Matheus. Eu tô aqui, com a minha cachorrinha, lá em casa. Eu tô aqui, com a minha cachorrinha. 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 Tchau.